Então, esse é o nosso vídeo de apresentação do nosso trabalho. O título é Tratamento da dor em idosos em cuidados paliativos, descrição de uso e dose de opióides em enfermaria de cuidados paliativos não oncológicos e oncológicos. Nós somos Jade Gomes Ferreira e Letícia Leal Ferreira Dair, alunos da ESCES e fomos orientada pela doutora Alexandra Mendes Barreto Arantes. Então, nós sabemos que apesar da evolução na compreensão tanto da fisiologia quanto da terapêutica da dor, pela dificuldade de avaliar essa dor ou pelo receio quanto ao uso de opióides, um grande número de pacientes em fim de vida ainda apresenta um controle álgico inadequado. A gente tem, além disso, o obstáculo da escassez de guidelines que guiam a terapêutica em grupos de pacientes idosos com doenças não oncológicas, já que o estudo da dor oncológica é mais prevalente dentre os artigos científicos. Então, o presente estudo visa analisar a prevalência da dor entre pacientes geriátricos com doenças oncológicas e não oncológicas e delinear o consumo de opióides nessa população, avaliando as doses terapêuticas usualmente efetivas para analgesia. Nosso objetivo geral foi correlacionar a prevalência da dor nos pacientes idosos em cuidados paliativos e o uso de opióides por eles. E dentre os nossos objetivos específicos estão associar a prevalência da dor nesses pacientes com o consumo médio de opióides por eles, identificar a intensidade mais prevalente da dor nesses idosos, discutir os opióides mais utilizados para o manejo dessa dor, assim como suas doses terapêuticas e comparar os dados obtidos numa enfermaria não oncológica com uma enfermaria oncológica. O nosso trabalho foi realizado, é um estudo observacional analítico de corte transversal, nós realizamos análise de 200 prontuários de idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, internados tanto na enfermaria de cuidados geriátricos, quanto de cuidados oncológicos do Hospital de Apoio de Brasília no ano de 2019. Os resultados foram obtidos após análise estatística dos dados dos prontuários. A média de idade dos pacientes foi de 77,98 anos. Em relação aos diagnósticos mais prevalentes nos prontuários, 63,8% dos pacientes tinham diagnóstico de câncer, 35% dos pacientes tinham diagnóstico de demência e 13,6% diagnóstico de acidente vascular cerebral. Em relação à prevalência da dor, no momento da admissão, 64,7% dos pacientes foi avaliado como sem dor no momento da admissão e na última avaliação, que foi 72 horas antes do óbito, essa porcentagem aumentou para 78%. Em relação ao uso de analgésicos simples durante a internação, eles foram utilizados por 92,5% dos pacientes. No momento da admissão hospitalar, 63,8% dos participantes estavam em uso de opioide e na última avaliação que foi feita, essa porcentagem aumentou para 86,4%. Na admissão hospitalar, quando comparando pacientes com diagnóstico de câncer e diagnóstico sem câncer, os pacientes oncológicos faziam mais uso de opioides e em doses maiores, né, quando comparados com os pacientes não-oncológicos, que estavam internados somente na ala geriátrica do hospital. E como conclusões, né, nós entendemos a importância de aperfeiçoar os protocolos de analgesia e reiterar a necessidade da reavaliação de área da dor dentre os pacientes oncológicos, já que foi percebida, né, a necessidade crescente de doses de opioides por esses pacientes, de acordo com o que se aproxima o óbito, e o desenvolvimento de protocolos para analgesia nos pacientes não-oncológicos, de forma a guiar uma terapêutica mais eficiente, já que esses pacientes, assim como os oncológicos, apresentaram um aumento da dor no final de vida. E é isso, muito obrigada. Obrigada.